Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audio Bull. Agora você poderá usufruir dos três primeiros capítulos da obra. Oito assassinatos perfeitos, de Peter Swanson. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui, assim você não vai perder nenhum novo conteúdo, e se puder, deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você já se inscreveu no canal, você pode também apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, ou enviando qualquer quantia através da chave Pix que está aparecendo no vídeo. Dito isso, fique agora com os capítulos 1, 2 e 3 da obra. Só uma advertência. Embora a narrativa que você irá ouvir seja em grande parte verdade, o autor recriou alguns fatos e conversas a partir de suas lembranças. Então, alguns nomes e aspectos foram alterados para proteger pessoas inocentes. Capítulo 1 Sabe, a porta da frente da livraria se abriu e eu ouvi passos da agente do FBI entrando na livraria. Tinha começado a nevar naquele dia e o vento soprou de um modo pesado e elétrico. A porta se fechou atrás da gente e, pelo que eu entendi, ela devia estar perto quando me ligou, porque tinham se passado só cinco minutos desde o momento em que eu concordei em conversar com ela. E eu estava sozinho na loja. E eu não sei bem ao certo por que eu resolvi abrir a livraria naquele dia. A previsão do tempo tinha alertado que ia haver uma tempestade com mais de meio metro de neve começando de manhã até a tarde do dia seguinte. E até as escolas públicas de Boston já tinham anunciado que iriam fechar mais cedo e tinham cancelado todas as aulas do dia seguinte. Então, eu liguei para os meus dois funcionários, a Emily, que faz o turno da manhã até o início da tarde, e o Brandon, que cobre os turnos da tarde e da noite. E falei para eles que ficassem em casa. Depois, eu entrei na conta do Twitter da livraria Odevilles e estava prestes a enviar um tweet dizendo que estaríamos fechados durante a tempestade, só que algo me impediu. Eu não sei, talvez, o pensamento de passar o dia todo sozinho no meu apartamento. E, além disso, eu morava a menos de um quilômetro da loja. Então, eu decidi ir. Pelo menos, eu passaria algum tempo com o Nero, arrumaria algumas estantes e, talvez, até mesmo iria empacotar alguns pedidos para serem enviados online. Um céu cinzento ameaçava nevar enquanto eu estava destrancando as portas da frente na rua Burry, em Beacon Hill. E a Odevilles, ela não fica numa área de grande movimento. Só que nós somos especializados em livros de mistério, novos e usados, e a maioria dos clientes nos procuram ou fazem os seus pedidos diretamente no site. E eu não me surpreenderia se o número total de clientes mal chegasse ao quê? 20 pessoas em uma quinta-feira qualquer de fevereiro? A menos, é claro, que nós tivéssemos um lançamento marcado. Só que, mesmo assim, sempre havia trabalho a ser feito. E Nero, o gato da livraria, que detestava ficar o dia todo sozinho, estava lá. E, além disso, eu não me lembrava se tinha colocado comida extra para ele na noite anterior. E, quando eu cheguei, eu descobri que provavelmente não, porque ele veio correndo me cumprimentar cruzando o assoalho de madeira. Ele era um gato ruivo, de idade indefinida, sabe? Perfeito para a livraria. Por causa da sua disponibilidade. Não, na verdade, por causa da sua ansiedade de aceitar carinho de desconhecidos. Eu acendi as luzes da loja, dei ração para o Nero, e, em seguida, eu fiz um café para mim. Às 11 horas, Margaret Loom, que é uma cliente habitual, entrou. E o que é que você está fazendo aberto hoje? Ela me perguntou. E o que é que você está fazendo na rua hoje? Eu disse. Ela ergueu duas sacolas de compras de uma mercearia de luxo da rua Charles. Mantimentos? Ela respondeu com o seu tom de voz aristocrático. Nós conversamos sobre o último romance de Louise Penny, e foi ela quem falou a maior parte do tempo. Eu fingi que já tinha lido a obra. Sim, porque hoje em dia eu finjo que li muitos livros. Eu leio, na verdade, as principais resenhas de publicações comerciais. E, é claro, acesso a alguns blogs também. Um deles, o spoiler de livros de ficção, publica as resenhas de lançamentos e discute o fim dos livros. Sinceramente, eu não tenho mais estômago para romances de mistério contemporâneos. Sim, às vezes eu releio alguns livros favoritos que já tinha lido na infância. Então, por isso, eu acho os blogs literários indispensáveis. E eu acho que eu poderia ser honesto e dizer às pessoas que eu perdi o interesse por romances de mistério. E que, hoje em dia, leio, na maioria das vezes, livros de história e de poesia antes de dormir. Só que eu prefiro mentir. As poucas pessoas para quem eu contei a verdade sempre querem saber por que eu desisti de ler romances policiais. E, sinceramente, esse não é um assunto que eu queira debater. E Margaret Lund foi embora com um exemplar usado de Sinistra Obsessão de Ruth Handel. Que, segundo ela, tinha 90% de certeza que ela nunca tinha lido. Então, eu engoli o almoço que eu tinha trazido comigo. Um sanduíche de salada de frango. E estava pensando em encerrar o expediente quando o telefone tocou. Alô, Livraria Odeville? Michael Kershaw está? Perguntou uma voz feminina. Sim, é ele quem está falando. Eu respondi. Ai, que bom. Eu sou o agente especial Green Mowvey do FBI. E eu queria falar com você por alguns minutos para lhe fazer algumas perguntas. Ok, eu concordei. E agora seria um bom momento para você? Claro. Eu respondi pensando que ela quisesse falar pelo telefone. Só que, em vez disso, ela me informou que logo chegaria e desligou. Eu fiquei por um instante parado com o telefone na mão imaginando como seria uma agente do FBI chamada Gwen. A sua voz era rouca e por isso eu imaginei que fosse alguém próximo de se aposentar. Uma mulher imponente e mal-humorada usando uma capa de chuva bege. Poucos minutos depois, a agente Mowvey abriu a porta e ela era bem diferente de como eu a imaginei. Tinha em torno de 30 anos, se muito. Usava um jeans enfiado por dentro de botas verdes escuras e um sobretudo de inverno felpudo com uma boina de tricô branca que tinha um pompom. Ela pisou no tapete de entrada, tirou a boina e se aproximou do caixa. Eu, naturalmente, dei a volta para recebê-la e ela me estendeu a mão. O seu cumprimento era firme, mas a palma da mão dela estava úmida. A gente Mowvey? Eu perguntei. Ah, sim, olá. Os flocos de neve começaram a derreter no casaco verde, deixando ele meio manchado e ela moveu a cabeça de leve. E eu pude ver que as pontas finas dos seus cabelos loiros estavam molhadas. Ah, eu estou surpresa de que a livraria ainda esteja aberta, ela disse. É, sim, na verdade, eu estava quase fechando. Ah, ela disse. A gente Mowvey carregava uma bolsa de couro no ombro e ela passou a alça por cima da cabeça e abriu o zíper da jaqueta. Mas você tem tempo para uma conversa, não? Sim, sim, eu estou curioso. Ah, nós podemos sentar no meu escritório, ali nos fundos? Ela se virou e olhou para a porta da frente e deu para ver que os músculos do pescoço se tensionaram sob a sua pele branca. Certo, mas dá para ouvir se um cliente entrar? Ela perguntou. Olha, eu não acho que isso vai acontecer, mas sim, dá para ouvir. Por favor, é por aqui. Na verdade, o meu escritório era mais um canto escondido no fundo da loja. Eu puxei uma cadeira para a gente Mowvey se sentar e contornei a mesa me sentando na minha poltrona de couro com o estofamento que saía pelas costuras. Eu fiquei numa posição que me permitisse ver ela entre duas pilhas de livros em cima da mesa. Ah, desculpe, eu disse. Eu esqueci de perguntar se você quer tomar alguma coisa. Ainda tem um pouco de café lá na cafeteira. Ah, não, obrigada. Ela disse tirando o casaco e colocando no chão a bolsa de couro que, na verdade, era mais uma pasta. Ela estava vestindo um suéter preto de gola redonda sobre o casaco. agora que eu conseguia vê-la direito, eu percebi que não só a sua pele era pálida. Tudo nela era claro. A cor dos cabelos, dos lábios, das pálpebras quase translúcidas, até os seus óculos de aro fino quase desapareciam. Era difícil saber exatamente como ela era. Sabe como se um pintor tivesse borrado os traços do seu rosto? Bom, antes de começar, eu preciso lhe pedir que não diga nada a ninguém sobre o que vamos conversar. Porque algumas coisas são, sim, de conhecimento público, só que outras não. Ah, agora sim, eu estou realmente curioso. Eu respondi sentindo, de fato, meu coração acelerar. E sim, não se preocupe, eu não vou contar nada a ninguém, de jeito nenhum. Ótimo, obrigada, ela disse. Ao se acomodar na cadeira, ela baixou os ombros e me encarou. Você já ouviu falar a respeito de Robin Callahan? Ela perguntou. Robin Callahan era a âncora do jornalismo que há mais ou menos um ano e meio tinha sido morta a tiros em sua casa, em Concord, a cerca de uns 40 quilômetros a noroeste de Boston. E tinha sido a principal notícia dos jornais locais desde o homicídio. E apesar do seu ex-marido ser um dos suspeitos, ele não foi preso. O assassinato? Eu perguntei. Sim, claro que sim. E Jay Bradshaw? Eu pensei um pouco e balancei negativamente a cabeça. Hum, hum, eu acho que não. Ele morava em Dênis, no Cabo. E em agosto ele foi morto na garagem vítima de espancamento. Não. Eu respondi. E tem certeza? Sim, certeza. E Ethan Bird? Esse nome me soa familiar. Ele era estudante da UMass Lowell e desapareceu há mais de um ano. Ok, certo. Eu me lembrava desse caso, embora não me recordasse dos detalhes. O corpo foi encontrado enterrado em um parque estadual da Ashland em sua cidade natal cerca de três semanas após o seu desaparecimento. Ah, sim, claro, foi uma notícia bem divulgada e esses três assassinatos estão ligados? Ela se inclinou para frente na cadeira de madeira, esticou a mão para pegar a bolsa, só que desistiu de repente, como se tivesse mudado de ideia. Então, no início nós não pensamos nisso, exceto o fato que nenhum desses casos foi resolvido, mas alguém reparou nos nomes das vítimas. Ela fez uma pausa como se esperasse que eu a interrompesse e então prosseguiu. Robin Callahan, Jay Bradshaw, Ethan Byrd. Eu pensei mais um pouco. É, eu acho que eu fui reprovado nesse teste. Eu respondi. Não, você pode pensar à vontade? Ela comentou. Ou eu posso apenas lhe dizer? Os nomes estão relacionados a pássaros? Eu perguntei. Ela meneou a cabeça. Correto? Robin, Jay e Byrd. É, é um exagero, eu concordo. Mas, sem entrar em muitos detalhes depois de cada assassinato, a delegacia de polícia mais próxima dos locais dos crimes recebeu um tipo de mensagem do assassino. Então, os crimes estão relacionados? parece que sim, mas também podem estar ligados de um outro modo. Os assassinatos o lembram de alguma coisa? Eu estou perguntando porque você é especialista em ficção policial. eu olhei para o teto do escritório por um instante e depois disse, ou seja, soa como ficção, como um romance de serial killer ou como um livro de Agatha Christie. ela se endireitou na cadeira. Algum livro de Agatha Christie em particular? O que me ocorreu por alguma razão é um punhado de centeio, mas havia pássaros. Eu não sei, mas não foi nesse livro que eu pensei. É, eu acho que também lembra Os Crimes do ABC. Eu acrescentei. A gente movei e sorriu como se eu tivesse acertado a resposta. Certo, foi nesse que eu pensei. Porque nada relaciona as vítimas, exceto os seus nomes. Exatamente. E não só por isso, tem ainda as mensagens enviadas para as delegacias. E no livro, Poirot recebe cartas do assassino assinadas como ABC. Ah, então você leu o livro. É, aos 14 anos eu li sim. Eu li praticamente todos os livros de Agatha Christie. Então, provavelmente eu devo ter lido este também. Ah, sim, é um dos melhores livros dela. Eu respondi depois de uma breve pausa. Eu nunca me esqueci desse enredo de Agatha Christie. Há uma série de assassinatos ligados pelos nomes das vítimas. Primeiro, alguém com o nome de inicial A é morto em uma cidade que começa com a letra A. Depois, alguém com a inicial B é morto em uma cidade que começa com a letra B. Bom, dá para entender a ideia, certo? Acontece que o assassino só queria, de fato, matar uma das vítimas. mas fez com que parecesse que os crimes foram cometidos por um assassino em série. E você acha isso? Perguntou a gente. Sim, com certeza é uma das melhores narrativas dela. Eu estou planejando ler este livro de novo, mas eu apenas consultei a Wikipédia para me lembrar da história. E, neste livro, há um quarto assassinato. Eu acredito que sim. Eu ponderei. Se eu não me engano, alguém com o nome que começa com a letra D foi a última vítima, não é? E depois, se descobriu que o assassino queria simular que um louco seria o autor dos crimes, quando, na verdade, ele só queria matar uma pessoa. Então, os demais foram cometidos apenas para encobrir este assassinato. Sim, este é o resumo que está na Wikipédia. E no livro, a pessoa cujo nome e sobrenome começavam com a letra C era quem ele, de fato, queria matar. Ah, ok, eu disse. Eu comecei a me perguntar por que a agente havia me procurado. Só porque eu era dono de uma livraria de livros de mistério? E ela precisava comprar um exemplar desse livro? Mas se esse fosse o caso, então por que queria falar comigo especificamente? Se estivesse procurando apenas alguém que trabalhasse em uma livraria de livros de mistério, ela poderia ter falado com qualquer pessoa? E pode me dizer mais alguma coisa sobre esse livro? Ela perguntou. E, em seguida, ela acrescentou. Você é o especialista? Eu sou? Eu perguntei. Na verdade, não, mas o que deseja saber? Não sei qualquer coisa. Eu esperava que você me dissesse. Bem, além do fato de um estranho entrar na loja todos os dias e comprar um novo exemplar dos crimes do ABC, eu não sei mais o que dizer. A agente olhou para cima por um momento até perceber que eu havia contado uma piada. pelo menos essa foi a minha intenção. Aí, então, ela sorriu de volta ao compreender o que eu quis dizer. Eu perguntei. E você acredita que esses assassinatos estejam relacionados ao livro? Sim. Ela respondeu. É fantástico demais para não estarem. E acha mesmo que alguém esteja imitando esses livros só para se livrar de um assassinato? Que alguém queria, de fato, matar Robin Callahan, por exemplo, mas depois matou as outras duas pessoas para fingir ser um assassino em sério obcecado com pássaros? Talvez, disse a agente Mouve, que estava passando o indicador da ponta do nariz até bem perto do olho esquerdo. Até suas mãos pequeninas eram pálidas e as suas unhas estavam sem esmalte. Ela se calou de novo. Sabe, era uma conversa estranha recheada de pausas. Eu acho que ela esperava que eu quebrasse o silêncio. Mas eu decidi não dizer nada. Então, por fim, ela prosseguiu. E você deve estar se perguntando por que eu vim falar com você. Sim, exatamente. antes de dizer qualquer coisa, eu gostaria de lhe perguntar sobre outro caso recente. Ok. Provavelmente você nunca ouviu falar de um homem chamado Bill Manson. Ele foi encontrado em cima dos trilhos em Norwalk em Connecticut na primavera. Era um passageiro habitual de uma linha de trem e a princípio se pensou que ele tivesse pulado mas agora parece que ele foi assassinado em outro lugar e levado até os trilhos dessa linha de trem. Não. Eu respondi meneando a cabeça. Nunca ouvi falar dele. Mas isso faz com que se lembre de alguma coisa? E o que me lembraria? O tipo de morte dele, por exemplo? não. Eu disse só que isso não era totalmente verdade. Eu me lembrei de algo só que eu não conseguia saber exatamente o que. Não, eu acho que não. Eu respondi. Ela fez novamente uma pausa e eu acrescentei. Olha, quer me dizer por que está me fazendo essas perguntas? Ela abriu o zíper da bolsa de couro e tirou uma folha de papel. Você se lembra da lista que escreveu para o blog da livraria em 2004? Uma lista chamada Oito assassinatos perfeitos? Capítulo 2 Sabe, gente, eu trabalhei em livrarias desde que terminei a faculdade em 99. Primeiro, uma passagem rápida pela Borders no centro de Boston. Depois, eu trabalhei como gerente assistente e gerente sênior em uma das poucas livrarias independentes que restavam em Harvard Square. A Amazon tinha acabado de ganhar a sua guerra pelo domínio total e a maioria dos independentes estava se dobrando como tendas frágeis em meio a um furacão. Só que a livraria Headline estava bravamente resistindo e, em grande parte, graças a uma clientela mais velha que ainda não tinha o hábito de fazer compras online. Mas, principalmente, porque o dono, Morty Abrams, era o proprietário do sobrado de tijolinhos onde a livraria estava instalada e não precisava pagar o aluguel. Eu fiquei na Headline por cinco anos, dois como gerente assistente e três como gerente sênior e comprador de livros em meio período. A minha especialidade era ficção e, em especial, romances policiais. Durante o período em que eu fiquei na loja, eu também conheci aquela que se tornaria minha mulher, Claire Mallory, contratada como livreira logo depois de abandonar a faculdade de Boston. Nós nos casamos no mesmo ano em que Morty Abrams perdeu a esposa com quem ficou casado por uns 35 anos e ela morreu de câncer de mama. E Morty e Sharon, que moravam a duas ruas da livraria, tinham se tornado amigos íntimos. Pais postiços, na verdade. E a morte de Sharon foi difícil porque tirou de morte qualquer entusiasmo pela vida. um ano depois que ela morreu, ele me disse que iria fechar a livraria, a menos que eu quisesse comprar, assumindo a empresa. E eu tive vontade de fechar negócio. Só que Claire, nessa época, já havia saído da headline e tinha ido trabalhar num canal de TV a cabo local e eu não queria assumir o trabalho duro nem correr o risco financeiro que estavam envolvidos na administração da minha própria livraria. Eu entrei em contato com a UD Views, uma livraria de mistério de Boston e John Halley, o dono na época, me contratou. Eu seria o gerente de eventos, mas também criaria conteúdo para o Próspero Blog da loja, um site para os amantes de mistério. O meu último dia na headline foi também o último dia de existência da livraria. Eu me lembro que Morty e eu trancamos a porta juntos e eu o acompanhei até o escritório, onde nós bebemos um pouco de uísque de uma garrafa empoeirada de single malt que ele tinha ganhado de presente de Robert Parker. Eu me lembro também de pensar que Morty sem a esposa e agora sem a livraria não ia sobreviver o verão e o inverno. Só que eu estava errado. Ele atravessou o inverno e a primavera e morreu no verão seguinte na sua casa do lago em Winnipeg, uma semana antes da que Claire e eu havíamos nos programado para ir visitá-lo. Oito assassinatos perfeitos foi o primeiro artigo que eu escrevi para o blog da Oudevilles. John Halley, o meu novo chefe, me pediu para fazer uma lista dos meus romances de mistérios favoritos. Mas, em vez disso, eu lancei a ideia de criar uma lista de assassinatos perfeitos na ficção policial. Eu não sei ao certo por que eu relutei em compartilhar os meus livros favoritos, mas eu me lembro de ter pensado que escrever sobre assassinatos perfeitos geraria mais acessos. E isso foi bem na época em que vários blogs estavam decolando e tornando seus autores ricos e famosos. Ah, e eu me lembro que alguém que tinha um blog sobre como preparar uma receita da Julia Child por dia, que tinha transformado seu conteúdo em livro e depois em filme. Eu não sei, mas eu acho que eu devo ter tido algum delírio de grandeza de que o meu blog poderia me transformar em um famoso aficionado por ficção policial. E também Claire pôs lenha na fogueira, me dizendo várias vezes que achava que o blog poderia bombar e que eu encontraria a minha vocação. Ser um crítico literário de ficção policial. A verdade é que eu já tinha encontrado a minha vocação. Pelo menos eu achava que tinha. De ser um livreiro feliz com as centenas de interações que compõem o dia a dia de uma livraria. E o que eu mais amava na vida era ler. Esta era a minha verdadeira vocação. É, tá. Mas, apesar disso, eu comecei a considerar o meu artigo sobre assassinatos perfeitos, ainda não escrito, mais importante do que ele realmente era. eu estaria definindo o tom do blog, me apresentando ao mundo e queria que ele fosse impecável. Não apenas a redação, mas a própria lista. Os livros deveriam ser uma mistura do que era conhecido e do obscuro. A idade de ouro deveria estar representada, entendem? Mas também haveria um romance contemporâneo. e eu me dediquei a isso por dias a fio mexendo na lista e acrescentando títulos, tirando títulos, pesquisando livros que ainda não tinha lido. Acho que eu só consegui finalizar esta lista porque John começou a reclamar que eu ainda não tinha postado nada no blog. É um blog, ele disse. Basta fazer uma lista dos malditos livros e postar? Isso não é um exame? Tá, eu fiz a postagem de forma bastante adequada no dia de Halloween. E ler ela agora me provoca arrepios. É exagerada e às vezes muito pretenciosa. Quase dá para sentir a minha necessidade de aprovação. E foi isto o que eu postei. Oito assassinatos perfeitos por Michael Kershaw. Nas palavras imortais de Ted Lewis em Corpos Ardentes, o subestimado neo-noir de Lawrence Kasdan de 1981. Entre aspas, sempre que se tenta cometer um crime decente, há 50 formas de ele dar errado. Se você conseguir pensar em 25 delas, então você é um gênio. e na verdade não é gênio nenhum. Palavras verdadeiras. Só que a história da ficção policial está repleta de criminosos. A maioria mortos ou presos que tentaram quase o impossível. O crime perfeito. E muitos deles tentaram cometer o crime perfeito supremo praticando um homicídio. As sugestões a seguir são as minhas escolhas para os assassinatos mais inteligentes, mais engenhosos e mais infalíveis, se é que eles existem, na história da ficção policial. Esses não são os meus livros favoritos do gênero e eu nem afirmo que sejam os melhores. São simplesmente aqueles em que o assassino chega mais próximo de realizar aquele ideal platônico de cometer um assassinato perfeito. Então, essa é uma lista pessoal de assassinatos perfeitos. E aviso com antecedência que, embora eu tenha tentado não fazer grandes spoilers, isso não aconteceu 100% dos casos. Então, se você ainda não leu nenhum desses livros e não quer saber o final, eu sugiro que leia primeiro o livro e depois a minha lista. O Mistério da Casa Vermelha de 1922 de A.A. Mion. Muito antes de Alan Alexander Mion criar o seu legado permanente, o Ursinho Pooh, caso ainda não o conheça, ele escreveu um romance policial perfeito. É um mistério que ocorre no interior. Um irmão desaparecido há muito tempo reaparece de repente para pedir dinheiro a Mark Ablett. Uma arma dispara em uma sala trancada e o irmão é assassinado. Mark Ablett desaparece. Há alguns truques absurdos nesse livro incluindo personagens disfarçados e uma passagem secreta. Mas os fundamentos básicos que sustentam o plano do assassino são extremamente bem-ordidos. Malícia Premeditada de 1931 de Anthony Berkeley Cox Famoso por ser o primeiro romance policial invertido. Porque nós sabemos quem são o assassino e a vítima logo na primeira página. ele se trata essencialmente de um estudo de como envenenar a esposa e sair impune. É claro que ajuda o fato de o assassino ser um médico que vive no interior com acesso a drogas letais. Sua insuportável esposa é apenas a primeira vítima. Porque uma vez que alguém comete um homicídio perfeito, a tentação é tornar a matar. Os crimes do ABC de 1936 de Agatha Christie Poirot está investigando um louco que ao que parece é obcecado pela ordem alfabética ao matar Alice Asher em Andover e em seguida Betty Barnard em Bakes Hill. Esse é o exemplo clássico de como ocultar um assassinato premeditado entre vários homicídios em série para que os detetives acreditem de que se trata de uma ação de um maníaco. Pacto de Sangue de 1943 de James M. Cain É o meu Cain favorito principalmente por causa do fim fatalista e sombrio. Mas o assassinato no meio do livro um agente de seguros e a mulher fatal Phillips Nerdlinger conspiram para matar o marido dela. Não, e é brilhantemente executado. É um clássico de assassinato premeditado. O marido é morto em um vagão e depois é colocado sobre os trilhos para dar a impressão de ter caído do vagão de fumantes. No final do trem, o amante e agente de seguros Walter Huff embarca e se faz passar por ele para que as testemunhas confirmem a presença do marido assassinado no trem. Pacto Sinistro de 1950 de Patricia Reichschmidt Minha escolha para o mais engenhoso de todos os romances. Dois homens que desejam cada um matar uma pessoa planejam trocar as vítimas para que o outro tenha um álibi no momento do assassinato. E como não há ligação entre os dois, eles conversam rapidamente num trem, os assassinatos se tornam insolúveis. Em teoria, claro. E Reichschmidt, apesar do brilhantismo do enredo, estava mais interessada nas ideias de coerção e culpa, no fato de um deles exercer sua vontade sobre o outro. O romance é, ao mesmo tempo, fascinante e revoltante em essência, como grande parte da obra de Reichschmidt. A Afogadora de 1963 de John D. MacDonald. MacDonald, o subestimado mestre da ficção policial de meados do século XX, raramente se envolvia com enigmas. Ele se interessava demais pela mente criminosa para conseguir manter seus vilões ocultos até o fim da história. A Afogadora é um livro peculiar. É um ponto fora da curva e, portanto, é bom. A assassina inventa um modo de afogar as vítimas de uma forma que faz parecer ter sido um acidente. Armadilha Mortal de 1978 de Ira Levine Não é um romance. É claro, é uma peça de teatro. Embora, eu recomente com ênfase ler o texto e assistir ao excelente filme feito em 1982. Você nunca mais vai ver Christopher Reeve do mesmo jeito. É um thriller teatral brilhante e divertido que consegue ser genuíno e satírico ao mesmo tempo. O primeiro assassinato da esposa que tem problemas cardíacos é inteligente em sua trama, mas também infalível. Os infartos são exemplos de morte natural mesmo quando não são. A História Secreta de 1992 de Donna Tartt. Assim como em Malícia Premeditada, o livro se trata de outro mistério de assassinato invertido em que um pequeno grupo de alunos de uma universidade da Nova Inglaterra mata um dos colegas. E sabemos quem cometeu o assassinato muito antes de saber o motivo. O assassinato em si é simples na execução. Booney Corcoran é empurrado de um precipício durante a sua caminhada habitual de domingo. E o que se destaca é a explicação do crime pelo líder Henry Winter. Eles permitem que Booney escolha a circunstância de sua própria morte. E eles não têm nem mesmo certeza do trajeto planejado para aquele dia, mas esperam em um local provável querendo que a morte pareça ocasional em vez de premeditado. E o que acontece a seguir é uma exploração arrepiante de remorso e culpa. Para dizer a verdade, foi uma lista difícil de montar. Eu achei que seria mais fácil encontrar exemplos de assassinatos perfeitos na ficção, mas a minha missão não era tão simples assim. E por isso eu incluí Armadilha Mortal, apesar de ser uma peça de teatro e não um romance. Eu nunca tinha lido o roteiro original de Ira Levine, nem mesmo assistido à encenação da peça. Eu era apenas fã do filme. E além disso, rememorando a lista agora, é claro que A Afogadora, um livro que eu adoro, não devia estar ali. A assassina se esconde debaixo da água em um lago com um tanque de oxigênio e puxa a vítima para o fundo. É uma ideia curiosa, mas altamente improvável e dificilmente infalível. Como ela sabe aonde que deve esperar? E se houver outra pessoa no lago? Eu acho que depois que o corpo é retirado, a morte vai parecer acidental. Só que eu acredito que incluí o livro porque eu amo John McDonnell. E acho que também queria incluir algo um pouco desconhecido e que não tivesse sido transformado em filme. Depois que eu postei o texto, Claire me disse que adorou e John, meu chefe, ficou aliviado porque o blog tinha sido iniciado. Eu esperei pelos comentários, me permitindo breves fantasias de que o artigo iria principiar um frenesia online, com leitores de blogs entrando na conversa para debater seus assassinatos favoritos. Que a NPR me ligaria e me pediria para falar sobre o tema? No fim, o artigo do blog recebeu apenas dois comentários. O primeiro de um Sue Snowden que escreveu Uau, agora tem um monte de livros novos para acrescentar à minha pilha e o segundo veio de um FFoliot123 que escreveu Qualquer pessoa que escreva uma lista de assassinatos perfeitos sem incluir pelo menos um livro de John Dixon Kerr obviamente não sabe nada. O problema com John Dixon Kerr é que eu simplesmente não consigo ler os livros dele. Embora o comentarista provavelmente estivesse certo ao dizer que eles deveriam estar na lista. Kerr se especializou em mistérios de assassinatos em salas fechadas. Crimes impossíveis. E parece ridículo agora, mas na época o comentário me incomodou. Provavelmente porque de certa forma eu concordei com ele. Eu cheguei até a considerar uma continuação da postagem. Talvez como oito assassinatos mais perfeitos. Mas não. Meu post seguinte foi uma lista dos meus romances de mistério favoritos do ano anterior. E eu escrevi tudo em uma hora. E também descobri como criar um link dos títulos dos livros para a nossa livraria online. Ah, e John se sentiu extremamente grato por isso. E ele me disse nós estamos apenas tentando vender livros aqui, irmão. E não iniciar um debate. Capítulo 3 Continuando, a agente móvel estava segurando uma folha impressa. Eu peguei a folha, olhei a lista que eu fiz e disse Ah, eu me lembro disso, mas já faz muito tempo. E você se lembra dos livros que escolheu? Eu olhei novamente a folha e os meus olhos procuraram imediatamente pacto de sangue e de repente eu entendi por que ela estava ali. Ah, eu disse, o homem na linha do trem. E você acha que isso se baseou em pacto de sangue? Eu acho que sim, com certeza. Ele viajava de trem regularmente e, embora tenha sido morto em outro lugar, fizeram de forma a parecer que ele se jogou do trem. E, quando eu ouvi esse caso, me lembrei imediatamente de pacto de sangue. Quero dizer do filme, porque eu não li o livro. E veio falar comigo porque eu li o livro? Eu perguntei. Ela piscou várias vezes e sacudiu a cabeça. Não, eu vim falar com você porque, quando eu me dei conta de que, talvez, esse crime estivesse imitando o filme ou o livro, eu fiz uma pesquisa no Google e coloquei pacto de sangue e os crimes do ABC juntos. E foi assim que eu encontrei a sua lista. Ela ficou me observando com um ar ansioso, me encarando, sabe? E, instintivamente, eu desviei o olhar, me fixando na sua ampla testa com as sobrancelhas quase invisíveis. E eu sou um suspeito? ela se encostou na cadeira. Oficialmente, você não é um suspeito de forma alguma. Se fosse, eu não estaria aqui sozinha fazendo perguntas, mas eu estou investigando a possibilidade de que todos esses crimes tenham sido cometidos pela mesma pessoa e que o criminoso esteja imitando os crimes da sua lista. mas a minha lista não é a única que inclui Pacto de Sangue e os crimes do ABC, é? Para dizer a verdade, sim. Bem, a sua é a lista mais curta que contém os dois livros. Os dois estavam em outras listas também, mas eram muito longas, como as 100 histórias de mistério que você precisa ler antes de morrer, esse tipo de coisa. Mas a sua me chamou atenção, porque se trata de cometer o assassinato perfeito. Oito livros estão listados, não é? E você trabalha em uma livraria de romances de mistério em Boston e todos esses crimes aconteceram na Nova Inglaterra. Olha, provavelmente seja apenas uma coincidência, mas eu achei que valia a pena investigar. Não, eu entendo que está claro que alguém está imitando os crimes do ABC. Mas um corpo encontrado nos trilhos do trem é um pouco demais para achar que isso tenha saído de Pacto de Sangue. E você se lembra bem do livro? Sim, na verdade, é um dos meus romances favoritos. Isso era verdade. Eu li Pacto de Sangue quando eu tinha uns 13 anos e eu fiquei tão emocionado que eu procurei a versão cinematográfica de 1944 com Fred McMurray e Barbara Stanwyck e ele me fez vasculhar os filmes no ar, gastando toda a minha adolescência procurando lojas de vídeo que tivessem os filmes clássicos no catálogo. E de todos os filmes no ar que eu assisti graças a Pacto de Sangue nenhum conseguiu superar a sensação daquela primeira sessão. Ah, e às vezes parece que a trilha sonora de Miklos Rosa para este filme vai ficar para sempre guardada no meu cérebro. E no dia que o corpo de Bill Manson foi encontrado nos trilhos uma das janelas de emergência do trem estava aberta perto de onde o corpo foi encontrado. Ah, então é possível que ele tenha de fato saltado? Não de forma alguma. Os policiais que analisaram a cena do crime afirmaram que ele tinha sido assassinado em outro lugar e levado até aqueles trilhos. E o legista também confirmou que ele morreu por causa de uma pancada na cabeça provavelmente com algum tipo de revólver. Ah, ok. E isso significa que alguém, possivelmente quem o matou ou um cúmplice, estava a bordo do trem e abriu a janela de emergência para fazer parecer que ele tinha saltado. Pela primeira vez, desde o começo da conversa, eu me senti inquieto. no livro e também no filme, um corretor de seguros se apaixona pela mulher de um empresário do setor do petróleo e eles conspiram para matá-lo e fazem isso para ficarem juntos, mas também pelo dinheiro, é claro. O corretor de seguros, Walter Huff, falsifica uma pólice de acidentes para Nurdlinger, o homem que pretendem assassinar e na pólice tem uma cláusula que dobra o valor do seguro se a morte ocorrer em um trem. Walter e Phyllis, a esposa infiel, estrangulam o marido no carro e depois Walter se faz passar por Nurdlinger e embarca no trem. Ele coloca um gesto na perna e caminha com muletos porque o verdadeiro Nurdlinger havia quebrado a perna pouco antes e ele imagina que a ideia do gesto seja perfeita porque os outros passageiros vão se lembrar de ter visto ele mas não se lembrarão necessariamente do seu rosto. Então ele vai até o vagão para fumantes no final do trem e desembarca e em seguida Walter e Phyllis colocam o corpo próximo aos trilhos para parecer que ele caiu. Então você está me dizendo que de fato foi simulado para imitar o assassinato de pacto de sangue? Eu perguntei. Sim, estou. Ela me disse. Só que no entanto eu sou a única que está convencida dessa ligação. E como são essas pessoas? As que morreram? Eu perguntei. A agente Movey olhou para o teto baixo da saleta nos fundos da livraria e disse Bem, pelo que se sabe não tem como relacionar essas mortes além do fato de que todas elas aconteceram na Nova Inglaterra e imitarem assassinatos de romances policiais. Da minha lista eu completei. Exato. A sua lista é uma das ligações. só que também há outra conexão. Não de fato uma conexão é mais uma intuição minha de que todas as vítimas não fossem pessoas exatamente más. Porém, também não eram exatamente boas. O que eu quero dizer é que eu não tenho certeza de que fossem benquistas. Eu pensei por um momento. Já estava escurecendo na saleta dos fundos da livraria e instintivamente eu olhei o relógio mas ainda era meio da tarde. Eu olhei para trás em direção à sala do estoque onde duas janelas se abriam para o quintal e a neve tinha começado a se acumular nos caixilhos. Ah, e o céu também já estava bem escuro apesar do horário. Eu acendi a lâmpada em cima da mesa. E, por exemplo, ela continuou Bill Mansell era corretor de ações e divorciado. Os detetives que entrevistaram os filhos adultos dele disseram que eles falaram que não o viam há mais de dois anos e que ele não era um tipo muito paternal então ficou claro que os filhos não gostavam dele. E Robin Callahan como deve ter lido era bastante polêmica. Refresque a minha memória eu pedi. Eu creio que há alguns anos ela foi a causa do divórcio de um de seus colegas de trabalho e em seguida ela também se divorciou. E depois ela escreveu um livro atacando a monogamia já há algum tempo e muita gente não gosta dela. Se pesquisar o nome dela no Google bem eu disse certo todo mundo tem inimigos hoje em dia mas para responder a sua pergunta eu acho que é possível que todos os que foram assassinados até agora não fossem muito bem quistos e você acredita que alguém tenha lido a minha lista de assassinatos e decidiu imitar cada um deles e que escolheu como vítimas pessoas que merecem morrer essa é a sua teoria? ela comprimiu os lábios fazendo com que quase perdessem a cor e depois disse eu sei que parece ridículo ou você pensa que eu escrevi essa lista e depois decidi comprovar os homicídios? sim é igualmente ridículo ela respondeu eu sei que é só que também é improvável que alguém imitasse o enredo de um romance de Agatha Christie e ao mesmo tempo recriasse a morte no trem de um de um romance de James Cain eu completei exato ela respondeu a minha luminária lançava uma luz meio amarela sobre o rosto da gente e provavelmente ela estava há uns três dias sem dormir e quando você fez a ligação entre esses crimes eu perguntei quer dizer quando eu encontrei a sua lista sim é eu acho que é isso ontem eu já encomendei todos os livros e li todas as resenhas mas eu decidi vir direto falar com você porque eu esperava que você tivesse um insight que associasse outros crimes recentes não solucionados à sua lista eu sei que isso é pouco provável mas eu olhei a tal lista que ela me passou pensando nos oito livros escolhidos olha alguns desses homicídios eu disse não teriam como ser imitados ou até poderiam ser só que seria difícil determinar a ligação e o que quer dizer eu analisei a lista a armadilha mortal a peça teatral de Ira Levin você conhece sim mas refresque a minha memória então é uma mulher que morre literalmente de medo porque ela tem um infarto e esse infarto é armado pelo marido e um amigo dele é um assassinato perfeito evidente porque não se pode provar que alguém que morreu do coração tenha na realidade sido assassinado mas vamos imaginar que queiram reproduzir esse modo primeiro é muito difícil provar um infarto e seria ainda mais difícil determinar eu não creio que tenha uma vítima que sofreu um ataque cardíaco suspeito tem é mas para dizer a verdade eu tenho ela respondeu gente pela primeira vez desde que ela chegou à livraria eu percebi um brilho de satisfação no seu olhar ela realmente acreditava que havia algo suspeito eu não conheço muito bem esse caso ela continuou mas uma mulher chamada Eliane Johnson de Rockland no Maine morreu do coração em casa em setembro do ano passado e devido ao seu problema cardíaco a morte parece ter sido natural só que também havia sinais de que a casa tinha sido invadida como um roubo foi o que a polícia disse alguém entrou para assaltar a casa ou para atacar a mulher mas ela teve um infarto quando viu o ladrão e ele fugiu e nada foi levado da casa nada nada foi levado da casa é mas eu não sei não eu respondi é eu fico pensando nisso ela disse se desencostando da cadeira por exemplo vamos imaginar que ele quisesse que alguém morresse do coração então primeiro ele escolhe uma pessoa que teve um infarto e neste caso Elaine Johnson teve um então ele entra na casa onde ela mora sozinha veste uma fantasia horrorosa e sai de dentro do armário saltando em cima dela ela cai morta e assim se cometeu um assassinato exatamente como neste livro e se não desse certo o assassino fugiria e ela não poderia identificar sim mas ela iria registrar a ocorrência assim com certeza e alguém registrou algum tipo de ocorrência como essa não não que eu saiba mas só quer dizer que deu certo da primeira vez é certo eu respondi ela ficou em silêncio por um instante e eu ouvi o som das patinhas de Nero vindo em nossa direção pelo assoalho de madeira e a gente malve que também tinha ouvido o barulho se virou e olhou para o gato da livraria ela deixou que ele cheirasse a sua mão e em seguida fez carinho na cabeça dele aí pronto Nero se deitou de lado no chão e ficou ronronando você tem gatos em casa eu perguntei dois seu gato vai para casa com você ou fica aqui na livraria o tempo todo ah não ele fica só aqui para ele o universo se resume a duas salas cheias de livros alinhados e um monte de gente desconhecida e alguns até dão comida para ele parece uma boa vida não é ela comentou ah sim eu acho que ele vive bem até metade das pessoas que aparece aqui vem só para ver ele Nero se levantou de novo esticou as patinhas de trás uma de cada vez e voltou para a frente da livraria e então o que é que precisa de mim eu perguntei bem se alguém de fato está usando a sua lista como guia para cometer assassinatos então você é o especialista eu não sei nada sobre isso olha eu quero dizer você é o especialista em relação aos livros da lista são os seus livros favoritos acho que sim eu respondi mas eu escrevi essa lista muito tempo e alguns desses livros eu conheço melhor do que outros mesmo assim ouvir a sua opinião não vai fazer mal não é eu gostaria que você olhasse alguns casos que eu apurei uma lista de homicídios não resolvidos nos últimos anos na nova inglaterra e eu peguei e reuni essas informações rapidamente ontem à noite é apenas um resumo para dizer a verdade ela disse pegando algumas folhas grampeadas na pasta e eu queria que você lesse e dissesse se algum deles tem a ver com alguma coisa dos livros da sua lista ah claro eu respondi pegando as folhas da mão dela esses casos também são confidenciais grande parte da informação que eu resumi é de conhecimento público e se por acaso algum desses crimes chamar a sua atenção eu vou analisá-lo melhor para ser honesta eu estou apenas tentando encontrar indícios entre esses casos porque eu já os examinei é que como você já leu os livros é só que eu vou ter que reler alguns deles também eu respondi ah então você vai me ajudar ela se endireitou na cadeira e abriu um meio sorriso o seu lábio superior e a parte inferior do nariz eram estreitos e dava para ver a sua gengiva quando ela falava sim eu vou lhe ajudar eu disse ai obrigada e tem mais uma coisa eu encomendei todos os livros mas se tiver algum deles aqui eu poderia começar a ler antes eu chequei o estoque no computador e ali mostrava que nós tínhamos vários exemplares de pacto de sangue os crimes do ABC a história secreta e mais um exemplar de o mistério da casa vermelha ah e também tínhamos um de pacto sinistro mas era uma primeira edição de 1950 em estado perfeito sabe que valia mais ou menos 10 mil dólares e tinha na livraria também uma estante de vidro que ficava perto do caixa com todos os livros avaliados em 50 dólares ou mais mas ele não estava ali estava no meu escritório também em um estante de vidro trancada onde eu coloco as edições de que ainda eu não eu não quero me desfazer sabe eu tinha um lado de colecionador que não é exatamente uma boa característica para um dono de livraria cujas estantes em seu pequeno apartamento estavam abarrotadas de livros eu quase disse a agente move que não tinha o livro de patrícia reichmidt mas eu decidi que eu não deveria mentir ao menos não sobre algo sem importância para uma agente do fbi então eu disse o preço do livro e ela respondeu que iria esperar pela edição que tinha comprado restava a afogadura que eu certamente tinha em casa e a malícia premeditada que também deveria estar comigo e com certeza eu não tinha um exemplar da peça armadilha mortal nem na livraria nem em casa mas eu sabia que poderia ser encontrado em algum lugar e eu disse tudo isso a agente e eu também não consigo ler oito livros em uma noite de qualquer maneira ela disse e você vai voltar para eu vou passar a noite aqui no hotel eu imaginei que depois que analisasse a lista talvez de manhã nós poderíamos nos ver novamente para ver se você encontrou alguma coisa claro eu respondi eu não sei se eu vou abrir a livraria amanhã não com esse tempo então você poderia ir até o hotel o FBI vai lhe pagar o café da manhã eu acho uma ótima ideia eu disse e antes de sair a agente move e disse que iria pagar pelos livros que estava levando ah não não se preocupe com isso eu disse você pode me devolver depois que ler ah obrigada ela respondeu ao abrir a porta entrou uma rajada de vento da rua burry o vento cortava as esquinas da cidade porque estava nevando então eu recomendei a agente move que tomasse cuidado lá fora e ela respondeu ah mas não é longe daqui amanhã às dez certo ela acrescentou confirmando o horário da nossa reunião no café da manhã sim certo eu respondi e fiquei ali na porta esperando o seu vulto desaparecer no meio da neve ou voltame or ou 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma